Muros altos, portões reforçados, cerca elétrica, câmeras de segurança, vale tudo para tentar se proteger dos bandidos. Quase todo mundo foi assaltado, eu já fui assaltado, aí eu tenho que prevenir, né? As pessoas estão investindo muito nisso? Claro, mesmo investindo assim ainda não tem resultado. Hoje em dia, boa parte da população vive assim, atrás de verdadeiras fortalezas, e investem alto para isso. A Terezinha está um terror na segurança, a gente não pode mais sair, nem chegar dentro de casa, sem antes dar uma voltinha na frente para ver se não tem alguém encostado ali, é o medo, é o medo. O medo faz as pessoas investirem nisso? Investir nisso, exato, que deveria ser o poder público que deveria estar investindo na segurança da gente, né? E a gente está gastando para ter segurança. Mesmo com todo esse aparato de segurança, os bandidos conseguem agir. Eles esperam um momento de distração da vítima para atacar. Preste atenção nestas imagens. A mulher chega de carro em casa. Desce do veículo para abrir o portão. Repare que uma moto com o farol apagado passa na rua. A mulher volta para o automóvel e entra na residência. Em seguida, a mesma motocicleta volta em alta velocidade e para na frente da casa. A motorista percebe que vai ser assaltada e corre para fechar o portão. Com a tentativa de assalto frustrada, o homem sobe na moto e vai embora. Agora veja um detalhe. A moto é padronizada para o uso de moto-taxi e o suspeito usa capacete de moto-taxista. Essa atitude suspeita envolvendo a dona de casa e o motoqueiro aconteceu em uma rua daqui, do bairro Lorival Parente, zona sul de Teresina. Alguns moradores, com medo, preferiram não gravar a entrevista. Mas contaram a nossa equipe que outras pessoas já foram vítimas desse homem que utiliza uma moto caracterizada como moto-taxi. E que ele vem agindo aqui na região há vários dias.